Meu nome é Cristiane, eu já sou cabeleireira, e aí eu entrei no mundo do cabelo cacheado por conta do natural, e daí eu me apaixonei, fui procurar terapia capilar e conheci o Instituto da Silva, e assim, revolucionou mais ainda a minha profissão. E assim, eu me apaixonei, é muito conteúdo, é riquíssimo, eles passaram, eu consegui absorver muita coisa, e a prática então, o bom é que não é só a teoria, a gente tem a prática também, a imersão de 4 dias, então assim, eu me apaixonei pela área.